se o controle remoto do seu fire tv stick parou de funcionar e você não consegue mais acessar o aplicativo na sua televisão ou se a tela fica congelada e você não tem como navegar entre os itens fica comigo porque eu vou te dar aqui algumas dicas que provavelmente vão te ajudar a resolver esse problema é a primeira coisa a fazer é tentar descobrir se o dispositivo não sofreu nenhuma queda se não molhou conversa com o pessoal de casa de repente com a criançada deitaram em cima pisaram em cima derrubaram ou então jogaram derrubaram refrigerante limparam de qualquer jeito esse pode ser o motivo do teu controle remoto e parado de funcionar se você mora sozinho ou se tem certeza que não aconteceu nada fisicamente com o teu dispositivo e que ele simplesmente parou de funcionar do nada então bora a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir aqui atrás o compartimento de pilhas retira as pilhas e dá uma verificada se elas não estão vazando se não estão úmidas babadas se não tem resquícios de azimuth que aquele verdinho né que aparece nos nos contatos se a pilha não tá oxidada se ela não está escura e faça a mesma coisa aqui no compartimento de pilhas do controle remoto dá uma olhadinha na nos contatos e no nas bolinhas se eles também não estão do mesmo jeito e pega um paninho seco e limpa o próximo passo é substituir as pilhas por pilhas novas preferencialmente alcalinas e se mesmo assim isso não resolveu pra você pode ser que o problema seja mais simples do que você imagina o controle remoto pode ter perdido o pareamento com o fire tv e aí como é que você faz para parear novamente você aponta o controle remoto para o seu dispositivo e mantém pressionado o o botão da casinha o botão home de 10 a 20 segundos para ele parear novamente se não resolveu bom eu vou te passar a dica que funcionou pra mim agora você desconecta o seu fire tv stick da tv tira tudo tira do hdmi tira da porta usb tira da alimentação e deixa ele quietinho ali por pelo menos uns cinco minutos aí conecta novamente e veja se ele não voltou a funcionar não voltou a funcionar puxa vida bom a opção que você tem agora é pra não ficar sem acessar o amazon prime netflix e youtube é baixar no teu smartphone android ou ios o aplicativo do fire tv e aí você vai usar o seu smartphone como controle remoto não tem o controle remoto físico usa pelo celular até que você possa substituir o controle remoto ou dá uma olhadinha mais de perto e ver se você consegue descobrir esse problema outra coisa que você pode fazer é ver é ver quem tenha também um fire tv e pedir o controle remoto emprestado para tentar determinar se o problema é no seu controle remoto e se for meu amigo ainda bem que hoje em dia a amazon já disponibiliza peça de reposição aqui no brasil então você entra lá em amazon.com.br e você vai como poder comprar esse controle remoto um controle remoto de reposição hoje está 4 de maio de 2020 pra ninguém reclamar depois do preço se assistir o vídeo daqui 12 anos o preço dele está em 69 reais eu realmente espero que uma das dicas anteriores possa ter ajudado a resolver o problema e se você acha que a sua internet está meio lenta se você está meio estressado porque em plena quarentena nada parece que carrega rápido do no teu smartphone ou no teu pc entra aqui no meu site de teste de velocidade à internet o www.speedtester.com.br muito fácil de usar pega o teu pc pega o teu smartphone entra nesse endereço clica no botãozinho verde clique aqui para iniciar o teste de velocidade e rapidinho você vai ficar sabendo como é que está a sua velocidade de conexão que é melhor tá no ar há 11 anos é totalmente gratuito se você ainda não me conhecia muito prazer eu sou ricardo marques é fico muito feliz você está por aqui e te convido a vir fazer parte da nossa turma clica embaixo no botãozinho vermelho inscrever se ativa todas as opções do sininho também e se gostou do vídeo compartilha com os amigos e deixa o seu joinha quer saber um pouco mais a respeito do ricardinho fora aqui do youtube arroba ricardinho net é o meu instagram eu tô indo embora mas deixo você com mais três dicas de vídeo que com certeza vão te ajudar e te facilitar o dia a dia abraço e aí